Portugal tem a bola e caminha para o golo, em Govern 싫o este grande passe da área e devolução. Renato chuta a miudo, chuta para a esquerda e G céuaaaaão! É gulo! 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 É golo! É golo! É gol! É gol do Portugal! Já! Lá! Bora! É meu! É teu! É nosso, é vosso, é de Portugal! Vamos todos! Gol! É de Portugal! Que bomba para a esquerda do Renato Sange!